Vocês desenharam aí, não foi na página 4, como foi a esféria que vocês fez. Então, na página 5, o desenho que você fez na página anterior, ilustra um ambiente. Todos os elementos que vemos ao nosso redor, ou que percebemos por meio de outros sentidos, que compõem os diferentes ambientes do nosso planeta. Os principais elementos presentes nos ambientes são o solo, a água, o ar, o sol, os animais, os vegetais, as construções e outros objetos feitos pelos seres humanos. O que é solo? Solo é uma superfície que ocupamos sobre o que nos locomovemos? Chão, terra, tá certo? E os elementos criados pela natureza, como plantas, animais, rios e componentes do céu, são chamados de elementos naturais. Já os elementos criados pelo ser humano, como casas, prédios e automóveis, são chamados de elementos construídos. Então, no terceiro quesito, você desenhou algum elemento natural na atividade 1? Se você desenhou, você vai colocar qual foi, tá certo? No quarto quesito, localize na foto da viagem feita por Ita, na página 2. Lá no comecinho que a Marília colocou as fotos dos alunos da Escola Mundo Mágico. Vocês vão lá e vão circular o elemento construído, tá certo? Lá em Ita, na foto de Ita. Os ambientes têm características diversas, como o tipo de revestimento do solo, a presença de fontes de água e variação de temperaturas baixas ou altas, a ocorrência de chuvas, além dos tipos e de quantidade de vegetais e animais que vivem neles. Então, no quinto quesito, vocês vão voltar à página da abertura e na foto de Marina, você vai identificar, letrinha A, o nome do elemento que compõe o solo que Marina está indicando. Qual foi a viagem que Marina fez? Lá na nossa primeira, nas primeiras páginas. Ela foi aonde? A uma? Na praia. Praia. Muito bem. Marina, ela foi a uma praia. Então, qual é o solo que Marina está indicando? Hum? Vocês sabem me responder? Salvador. Ela está em Salvador, mas ela está em uma praia. Qual é o tipo de solo que tem lá na praia? Qual é o que tem? O que é que tem na praia? A... 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 Então, o nome do elemento que compõe o solo que Marina está indicando é o quê? A... 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 Muito bem, Caio. A... 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 Ela está onde? Na natureza Ela está na praia Mas só que a gente chama praia ou chama mar? Mar Muito bem, mar Então, o nome da porção de água Existente na natureza Do lugar em que Marina está É o mar Tá certo? Respondam aí E daqui a pouco que a Marília volta